E a gente está começando mais um vlog Com aquela criatura maravilhosa ali atrás Que está tentando se esconder E com essa outra criatura maravilhosa Que é a minha mãe E está vindo um carro Nós vamos morrer Ai filho da puta Para quem não conhece a Iliette Procura no Tinder A minha mãe tem um perfil no Tinder O qual eu vou estar deixando A descrição Isso é mentira Isso é tudo mentira Não é mentira não Depois eu deixo aí O que aconteceu? Nós tomamos banho Até passamos a maquiagem Por que? A gente está indo no aperitivo Explica aí o que é o aperitivo Mãe, aqui na Itália O aperitivo é Um balcão livre Que você paga só a bebida E esse melhorou bastante Teve um período que a gente abandonou Aí os meninos descobriram que melhorou A gente está voltando É E tipo assim, gente Eles têm muito costume aqui Nesse horário mais ou menos São sete e pouco De ir nessa aula do aperitivo Para você beber alguma coisa E comer E o legal é o seguinte Você só paga pela bebida Um exemplo Tem aperitivo que é 6 euros Tem aperitivo que é 7 euros Varia muito E você paga esse preço da bebida E tipo, você come à vontade Nós que no São Burro Nós já janta, né? Nesse, por exemplo Teve um dia que teve até rosbife, né? Você lembra? Meninas comiam E aquelas asinhas de frango? É frango frito Batata frita Umas outras bolinhas também É, umas bolinhas fritas Aí a gente vai encontrar a Sarah lá Só que deixa eu explicar outra coisa para vocês Por que nós saímos no aperitivo? Porque nós fizemos uma aposta Eu vou ganhar Eu que vou Eu já ganhei É o seguinte Qual é a aposta? O Christian Vem, Christian Venha Vem no seu mito Não O Christian Não sabe quanto ele está pesando Porque ele engordou muito Só ele Eu e a Priscila nada Jesus A gente apostou Quem acertar quanto o Christian está pesando Vai ganhar o aperitivo grátis Eu vou ganhar Aí, para a gente saber A gente vai passar na farmácia ali agora Ó, o telefone está tocando É mesmo E vamos ver quanto ele está pesando Quem ganhar leva o aperitivo Quanto você apostou, mãe? Quanto você acha que o Christian está pesando? 103, 104 Eu falei 101, 102 A Sarah falou quanto? 99, 100 E o Christian? É 96, 97 Sabe de nada Eu acho que eu vou ganhar Eu vou ganhar Tenho quase certeza Enfim Daqui a pouco a gente está chegando na farmácia Eu mostro para vocês Quanto que esse indivíduo lindinho ali está pesando E mais uma coisa rapidinho sobre o aperitivo para vocês É muito comum em vários bares Ter aperitivos Só que é tipo assim Uma batatinha Um amendoim Mas como lá no São Elefante Para ficar comendo amendoim Nós gostamos de carne De macarrão De torta Aí a gente espera que tenha Que você chega lá Se tiver amendoim E batata Lá vambora Fica só o elefante Não cara Amendoim além de engordar Não enche Que é a bosta Aquele ser Que está no meio da rua É a minha irmã Ela parece estar deprimida Com fome E parece estar com piolho Porque ela está coçando a cabeça dela Sara O que você tem a dizer? Eu não faço mais parte desses vídeos Porque todo mundo diz Que eu pareço uma terrorista Você não parece uma terrorista Só parece que seu cabelo Está não lavado em uma semana Nossa Eu lavei ontem Você lavou ontem? É aquele super shampoo de coco Ué, minha mãe comprou um shampoo de um euro É bom, gente É, imagino Dá pra ver pela consistência do cabelo Olha É, olha Tá linda Hidrata Olha Olha Gente, não tem uma balança na farmácia A farmácia daqui não tem balança Igual no Brasil Elas tem um negócio de colocar 50 centavos Aí você pesa, né? Vamos Isso aqui não tinha balança agora O que nós vamos fazer? Nós temos que... Nós vamos olhar atrás de uma balança Porque a gente precisa descobrir Quanto o Christian pesa Vocês não estão entendendo? Porque eu não quero pagar meu aperitivo Não quero Aí a Sara tem um amigo que mora aqui Do lado do aperitivo aqui Ele vai descer com a balança E nós vamos descobrir Quantas toneladas o Christian está pesando Eu acho que duas, né? Ele tem a balança? Tem Vai descer agora Então, beleza Então Daqui a pouco nós voltamos com o resultado dessa aposta Ah, labilante Dá aí o saludo da Brasília Tchau, Brasília O Lorenzo trouxe a balança Christian, agora Tem que tirar a jaqueta Vai Não pode roubar Funciona? Funciona Vamos ver Funciona Funciona Vai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vai Aventurão 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 Eu não acredito Isso tá errado Vai de novo Não tá errado Vai de novo Não é possível Venceu a Sara E vocês vão ter que pagar Eu ganhei Eu ganhei Eu não vou pagar o aperitivo pra Sara Ai, perso Sara Eu não vou pagar o aperitivo Lorenzo, o passabilante não funciona com essa merda Não É fácil Eu tô muito revoltada Vê se, cara Não acredito Eu sou muito foda Eu sou muito foda Christian, eu não quero pagar o aperitivo passar Vai pagar Mas quanto que a Sara tinha falado? 99 99 94 e pouco Não, não é possível Cara, eu acho que tem que pesar de novo Ah, senhora Não, tá errado Vê se Você não quer pagar Você não vai pagar Mas olha, eu morro A jaqueta pesada Eu não tirei Tem o tênis A calça Eu tô com a calça muito grossa Ó, desculpa de que é gordo Tem que emagrecer Eu não quero Minha filha, deixa eu te falar Isso aqui não é gordura Isso aqui é fofura Forfura? É, mas Eu sou uma pessoa Tecida de fofa É, tecida de fofa Cara, é sacan... Ah não, Sara Vocês não vão pagar nada pra você, não Ai É um morro Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, nós estamos comendo, minha mãe já está comendo, assaram, fixa... Então, nós descobrimos uma coisa Hoje está sete, sete, cinco euros, né? Cinco Hoje está cinco euros Mas na quinta e no sábado é sete Por quê? Porque tem carne, tem churrasco e tal Gente, olha o tamanho do prato do indivíduo que só está pesando 99,15 Tá vendo? Os aparelhoszinhos não Não, não é? Nossa, o senhor do cabeçuda Sara, só tem cabeça Gente, acabamos de comer Está todo mundo gordo, barrigudo Sara cabeçuda Enfim, nós comemos muito É muito barato Nós temos que ir a pé agora Mas enfim, se vocês gostaram do vídeo Ver a gente comendo horrores Deixa o joinha aí E agora, vamos que é mais caloria, né? Vamos Partiu Tchau 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 Tchau